Música Romero? Excelentíssimo senador, tudo bem? Gente, o Juca do Grande Acordo Nacional com o Supremo com tudo E aí, senador, tudo bem? E o senhor respeita o cidadão? Não, meu querido, por quê? Para o senhor Néstor tem que ser petista? E o senhor é do PMDB, é o Néstor? Como é que funciona o PMDB? Eu quero perguntar uma coisa para o senhor O senhor é especialista em acordo nacional Olha, não me agriste Especialista em acordo nacional Como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência? Para a reforma trabalhista Para a MP Para a PEC Para a Emenda Constitucional Que congelou o teto dos gastos públicos por 20 anos Educação Saúde Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Quanto é presente, seu Juca? Recuperando para o senhor O senhor conseguiu estancar a Lava Jato, foi? Sacou seus amigos, canalhas? Se o senhor tem vergonha Vai acabar o seu sossego O seu sossego vai acabar Quer viajar? Vai viajar com um jatinho particular Se o senhor não tem vergonha Se o senhor não tem vergonha Está na mídia Se o senhor deveria ter vergonha Se o senhor protege corrupto Se o senhor tem corrupto de estimação Está recuperando o Brasil Estão com a sangria? Acabou o seu sucesso Acabou, gente Pessoal, só para vocês saberem Que a gente está na presença do Excelentíssimo É uma honra Valeu É uma honra 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 Obrigado.